Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Vem mulher que eu quero saber, se você sabe sentar, se vai me satisfazer Vem por cima que tá legal, se prepara agora vai, agachando na moral Vem mulher que eu quero saber, se você sabe sentar, se vai me satisfazer Vem por cima que tá legal, se prepara agora vai, agachando na moral Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Agachando, agachando, agachando na moral Vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu palco Vem mulher que eu quero saber, se você sabe sentar, se vai me satisfazer Vem por cima que tá legal, se prepara agora vai agachando na moral Vem mulher que eu quero saber, se você sabe sentar, se vai me satisfazer Vem por cima que tá legal, se prepara agora vai agachando na moral Vai sentar, vai sentar... Agachando, agachando, agachando namorando Agachando, agachando, agachando